Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. De volta, conseguiram fazer aquelas multiplicações de três fatores? Eu creio que sim, porque vocês são bem inteligentes. Hoje, nós vamos aprender a continuar a multiplicação. Vejam só. Mas, no livro de vocês, só está explicando mais ou menos como é. Eu vou passar aqui a explicação, e vocês só têm atividade na foto. Primeiro, nas aulas de multiplicação, a gente aprendeu a multiplicação com um multiplicador. Três vezes dois, seis. Três vezes quatro, doze. Fazendo isso, resolvi a multiplicação. Vamos lá para a outra. Sequenta e cinco vezes quatro. Estão lembrados? Multiplicação com reagrupamento. Quatro vezes cinco, vinte. Zero sobre dois. Quatro vezes sete, vinte e oito. Vinte e oito mais dois, trinta. A gente aprendeu a multiplicação sem reagrupamento e com reagrupamento. Hoje, nós vamos aprender a multiplicação com dois números no multiplicador. Embaixo, vocês vão fazer uma multiplicação e depois uma soma. Prestem bastante atenção. Eu tenho aqui, ó. Vinte e oito vezes trinta e dois. Primeiro, como é que faz? Não, é difícil. Esquece o número três. Faz primeiro a multiplicação por dois. Duas vezes oito, dezesseis, subiu um. Duas vezes dois, quatro. Mais um, cinco. Então, eu fiz que vinte e oito vezes dois é trinta e seis. Como é que eu vou fazer três vezes vinte e oito? Aí, você vai fazer o quê? Embaixo do dois, no dezesseis. Embaixo do seis, não vou colocar nada. Vai começar a responder a partir do cinco. Por quê? Porque a multiplicação por três começa aqui, ó. Ela não começa aqui. Aqui começou a de dois. A de três começa aqui, ó. Aí, você vai multiplicar. Três vezes oito, vinte e quatro. Sobe o dois aqui em cima. O um foi do dois. Agora, o dois é do três. Três vezes dois, seis. Seis mais dois, oito. Resolvi aqui, ó. Vinte e oito vezes três é oitenta e quatro. O que é que vai fazer agora? Um tracinho, um sinal de mais. Como não tem nenhum número aqui, eu repito o seis. Vou falar. Quatro mais cinco. Nove. Não tem nenhum número aqui, eu repito o oito. Vinte e oito vezes trinta e dois é oitocentos e noventa e seis. Vamos fazer outra pontinha? Vou fazer uma de dois números. setenta e cinco vezes vinte e seis. Primeiro vai fazer com seis. Seis vezes cinco, trinta. Zero. Sobe três. Seis vezes sete, quarenta e dois. Quarenta e dois mais três. Quarenta e cinco. Resolvi esse. Vou resolver por dois agora. E vou botar onde? Embaixo do cinco. Do cinco para frente. Duas vezes cinco. Dez. Zero. Subiu um. Duas vezes sete. Quatorze. Mais um. Quinze. Resolvi. Não tem nenhum número. Repito zero. Zero mais cinco. Cinco. Cinco mais quatro. Nove. Não tem nenhum número. Repito. O um. Resolvi a multiplicação com dois números. Vamos fazer com três números. Não multiplicamos. Trezentos e setenta e dois. Vezes cinquenta e quatro. Vamos lá? Primeiro aqui. Quatro vezes dois. Oito. Quatro vezes sete. Vinte e oito. Eu coloco o oito e sobe dois. Quatro vezes três. Doze. Doze mais dois. Quatorze. Agora eu vou fazer com cinco. Embaixo do segundo oito. Porque esse primeiro foi do quatro. Eu vou começar aqui. Cinco vezes dois. Dez. Subiu um aqui. Cinco vezes sete. Trinta e cinco. Mais um. Trinta e seis. Subiu três. Cinco vezes três. Quinze. Quinze mais três. Dezoito. Boto o traço. Sinal de mais. Não tem nenhum número. Repito. Oito. Zero para oito. Oito. Seis mais... Zero mais oito. Oito. Seis mais quatro. Dez. Subiu um aqui. Oito mais um. Nove. Nove mais um. Dez. Subiu um aqui. Um mais um. Dois. Eu resolvi com três números. Está certo? Multiplicação. Vou sempre estar repetindo. É questão de aprender a tabuada de multiplicar. Aprender a tabuada de multiplicar. A gente consegue fazer. A gente vai olhando os exemplos. Vai vendo os livros. E a gente consegue. Mas quando a gente não sabe a tabuada. A gente vai encontrar algumas dificuldades. Porque a gente tem que olhar o papel. Quanto é o número. Para botar na conta. Então, estudem. Pague um tempinho para estudar a tabuada. Está certo? Fiquem com Deus. E até a próxima aula de matemática. Amores do terceiro ano. Como é que vocês estão, hein? Estão fazendo as atividades. Tem gente que está perguntando a Tia Andresa. Quando tem dúvida, nos abre. Mas tem gente que não está perguntando. E espero que é porque estão fazendo tudo direitinho. Está certo? A nossa aulinha de hoje é de inglês. Certo? A nossa aulinha de hoje é sobre dois pronomezinhos usados em inglês. É o pronome diz, diz ou o pronome that. There's, that. There's e that são pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos? É quando eu estou demonstrando alguma coisa. Em português, des quer dizer este ou esta. E that quer dizer aquele ou aquela. Todos dois estão no singular. Ou seja, é um pronome usado para apenas uma coisa. Singular. Certo? Em português, eu uso este para o masculino e esta ou essa para o feminino. Em inglês, não. O des tanto serve para o feminino como para o masculino. Vê como é fácil o inglês? O that também serve tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, se eu quiser dizer que uma coisa está perto de mim, próximo, eu uso there's. Se uma coisa estiver distante de mim, certo? Não está próximo, eu uso that. Lembrando que tanto this como that é para o singular. Então, se eu quisesse dizer assim, olha, este, este é meu livro. Esse é meu livro. O livro está perto de mim. Eu vou usar this. Se eu quiser dizer que o livro está distante, está lá naquela prateleira, está longe de mim, eu uso that. Entendeu? Então, se eu digo, esse é meu livro. Ou aqui, vou usar o exemplo do computador. É, esse livro, this book. Se eu digo, aquele livro, that book. Entendeu? O livro está aqui. Esse livro, eu uso this book. O livro está distante, that book. Então, vamos ver na frase que tem no livro usando as, os nossos parentes, nossos familiares, a nossa family. Se eu digo assim, olha, esse é meu pai. Se meu pai está próximo de mim. Se ele está próximo, eu uso this. This is my father. This is my father. This, este ou esse. Is, 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 my, meu, father, pai. Esse é meu pai. This is my father. Agora, se o meu pai estiver distante de mim, não está próximo, eu não vou dizer que meu pai está lá embaixo, eu vou dizer, esse é meu pai. Não, eu vou dizer, aquele é meu pai, porque ele está longe. Então, como é que eu digo, aquele é meu pai? Aí, aqui na frasezinha, eu usei filho. Filho, em inglês, é son. Como é que eu digo, aquele é meu filho? Filho, that is, is, my, meu, son, filho. That is my son. Aquele é meu filho. Então, they e that são pronomes demonstrativos. Eu estou demonstrando. They e that é usado tanto para o masculino quanto para o feminino. They e that é usado no singular. Ou seja, apenas para um, certo? Então, quando vocês forem fazer atividade, se tiver dúvida, olha lá no livro, olha aqui nos slides. Podem perguntar a Tia Andresa. Não esqueçam de fazer a atividade. Tem tarefinha do livro, tarefinha de folha. Sempre fiquem atentos aos vídeos, certo? Não despecem. Não deixem as tarefinhas de lado. É muito importante que vocês continuem estudando, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau!